Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal! Fala, fala pessoal! Gente, esse vídeo aqui vai ser de comprinhas, né meu bem? Vou no mercado agora comprar algumas coisinhas que tá faltando e levo vocês com a gente, né? Pede pessoal, deixa like! Deixa o like, se inscreve no canal, foi? E é isso gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, estamos aí rumo a descar, e também me segue no tiktok... O filho! Filhos do meu coração! Pega a mamãe no tiktok, kawaii, no instagram, né? Que lá a gente tem tempo real! Se eu sumir aqui do youtube, vocês sabem que eu tô lá, tá bem? Então é isso, beijo, roda a vinheta e bora lá pro vídeo! Tchau! Tchau! Fácil, meu bem! Não é pra você casar, gente? Eu só vou bater o olho assim, olha o que, Gabi? Ó, essa! Ah, interessante, né? É, é só bater o olho, né? É só bater o olho, né? Agora tá tudo virado ali, gente, ele tá falando que é só bater o ano É muito cara de pau Muito O que você vai pegar agora? Pegamos Biscoito Tá 1,60 Tá baratinho Ai gente Pega o mais em conta O de baixo é o que? É favorizado? Não sei É doido Aquele aqui fica amarelo, grandão Eu não gosto nenhum Mas é o de baixo mesmo? É, é o de baixo favorizado Tá uma amelinha Acabou lá? Acabou o óleo? Deu pouquinho, foi um pouquinho Não vamos correr risco, né? Tem que pegar mais o que? Alho tem? Alho eu acho que tem Minha cabeça Minha cabeça? É de você ganhar um folhetinho Se você pegar você ganha um folhetinho Aí você ganha um sorteio De 300 reais Queria ter essa sorte, da última vez eu não tive sorte não Aí eu vou sortear todo mês durante um ano Não tô indo, até dezembro Vai que a gente ganha, né? É 300 reais de compra, mano É uma compra do mundo Pois é, porque aqui é só o rateio Tem alguém com desejo de grávida aqui Vai dar promoção aí 12 reais, quem sabe? Então, eu não tô comendo isso Se você quiser levar o filhão pra você, filho E você vai com o que, amor? Eu? E hoje? Comendo, tá ruim, gente? Mas a gente vai comer comida Vai comer pra tudo Eu queria pelo mesmo Aquele bolo de empim Mas eu nunca tenho sorte De comprar bolo de empim Serinho, gente Vou nem comentar Quando a gente vê, tá bufado no outro dia Bem isso O que mais que a gente tem que pegar? Misturar A mistura, né? Ah, não sei Vou pensar Vou pensar aqui Pronto Resolvemos nosso Nosso orçamento Tá Tá muito pouco, né, amor? Vamos pegar uns Os hamburguerinhos que estão aí Na promoção de 89 centavos Ih, com arroz e feijão Delícia Aproveitar que o ovo tá barato Então, eu vou pegar uma cartelinha aqui Agora, onde eu boto isso aqui, amor? Help me Eu quebro tudo Sou muito desengonçada Sangue misericórdia Olha o pezinho Tá feio já, hein? Vira-se grança Não, tá com o que eu como Oi? Cadê a minha cabeça? Tô aqui Melhorou? Melhorou Baixa o meu cabelo aqui Olha o meu cabelo Nossa É assim, meu velho Gente, Péli se cortou meu cabelo Só tira as pontinhas Pra me acortar, né, meu bem? Tem que tirar as pontinhas É um dedo ou dois Ela não deixou, não, gente Não consigo deixar me cortar, não Primeiro que não tá na lua que eu quero Eu queria lua crescente Não tá Tá na lua cheia Lua cheia? Não, lua nova Lua nova Lua nova também Você fez o que, meu bem? Feirei Você fez o que eu não só quero, não? O pé Mas eu fui muito cara de fã Sangue de vicefórdia Gente, foi feito a fã Foi não Fazer em casa isso, né? Ah tá, eu fico apreendendo a ter em casa Descobri ganhando do meu estômago Ah, já tento É gás Gente, parece que pode passar cada vergonha Não, e o pior é que ele vira a bunda assim Vocês ouviram, né? Não é possível que vocês não tenham ouvido Não, peidar uma coisa Parece que na frente todo mundo já é outra coisa Tá bom, quem nunca pediu no mercado Dá um like aí, gente Ah, desespero, né? E era pra ter sido só uma brincadeirinha Mas aí, o que que acontece? Vai acabando as coisas dentro de casa A gente foi pra comprar mais misturas mesmo Que feijão tem, macarrão tem Graças a Deus Aí precisava comprar ovo Coisa mais barata Gente, eu tenho que botar uma plaquinha em mim Não, enfim não, né? Na bicicleta Falando Mas eu tô esquecendo a bicicleta Porque toda vez que a gente para no meu irmão Pra poder esse bichinho aqui comer um lanche, né? Com meu irmão que trabalha numa lanchonete Toda vez a mesma coisa Eu sempre esqueço a bicicleta, né, meu bem? Né? O último delas E aí, ele fica me zoando Tá esquecendo nada, não? Tá esquecendo nada, não? Ou você vai embora já? Vai embora mesmo? Vai embora mesmo? Tenho certeza que vai embora Que tá eu lá Ai, meu Deus Onde eu desço aqui agora? Achei Todo mundo carregando com uma mão só Uma hora a gente cai com a porta Oi? O celular não cai na mão não, filho Eu capoto com o celular Que nem o copo Quando a gente tá bêbada, né? A gente cai com o copo assim, ó Levantado Pachácia intacta lá Epa, cadê a luz? Ui! Sumiu! Gente, uma coisa que eu também não gosto Que o PS faz Vamos por aqui ou por aqui? Vai por aí, mulher Eu saio de casa no maior frio Quer dizer Ele fala assim Não, não tá frio, não Pode ir de roupinha, de calor Tô congelando, gente Real Não tô com frio, não Tô com vontade de socar a cara dele Ele me atrapalhou E eu tranquilei você Eu me atrapalhou, meu bem Cara de pau Então, meus amores Vou colocar a cara Porque a iluminação daqui tá melhor, gente Por causa da luz dali Minha cara não tá tão boa, não Mas a iluminação tá melhor Vou mostrar aqui as coisas que a gente compra Porque a gente sempre filma assim De relance, né? Mô, eu segura aqui Acho melhor Senão eu vou ficar só com uma mão Só eu tô com preguiça de pegar o tripé Vem, meu tripé humano Vem Então, meus amores Vamos lá mostrar aqui as comprinhas Pra vocês A gente vai mais comprar a mistura Né? Na realidade Mas eu vou ver se as coisas Tava faltando também Suco Como a gente já falado Compramos Bastante hambúrguer Porque a nossa dieta ultimamente Não tem dieta mais não Não tá tendo dieta não Porque o dia tá acabando Mas Tipo assim O dinheiro que a gente tira A gente tá gastando tudo com a obra Então Tá sobrando um pouco É Mamãe Vai pra lá Pra não ficar da iluminação Acabou que a mamãe chama você Vai dar tchau E assim Não, filho Não é Vou pegar agora Que eu vou mostrar aqui na câmera Mãe Júnior Você quer mostrar comigo? Então senta aqui Ele quer ajudar você, amor Ele falou Você dá lá Você dá lá Aqui O que é isso, né? O que é isso, né? O que é isso, que é lotão? Mostra pessoal O que é o hambúrguer A nossa dieta ultimamente é hambúrguer e Para, você vai derramar Derramar, ó De montar hambúrguer e ovo, né? Compramos ovo 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 Ele quer ajudar Ele quer pegar você Muita Ele quer pegar Vai lá Pega e me dá, então Pega e me dá Vou pegar minha cor Ah, tô pegando um pouquinho de carne Olha, gente Tá com muita vontade de comer carne Muita vontade de comer carne Aí o que acontece Eu peguei dois filézinhos Então, gente Eu tive que tirar as crianças daqui Porque eles estavam fazendo um fuzuê E pra mim que eu ia dar uma gritada aqui no meio do vídeo Eu dei uma pausa Pra você não ver A mãe Rochelle Que habita dentro do meu ser Entendeu? Então, bora lá Continuar Eu comprei uma carne, gente Pra dizer, ó Aqui A experiência é comer carne uma vez no meio Pelo menos Pra matar a saudade Porque carne tá cara, né, meu povo? Porque, ó Comprei dois filézinhos, ó Deu 11 reais Tá vendo? Aí eu faço o quê? Pra dar pra todo mundo? Eu fico Né? E bato um pouquinho em cada prato Pronto Matou a vontade de comer carne, gente Vocês que lutem Comprei cebola Eu sei que eu mostrei cebola Não entendi, né? Vou ser cebola Comprei um óleo Tá faltando Com as crianças mostraram Acho que aqui já mostrei tudo E o arroz, né? O arroz também tá O arroz do tritano E foram essas comprinhas de hoje Que isso aqui dura praticamente uma semana Que triste, realidade Mas, ó Não posso reclamar, não Que foi graça Nossa Tem coisa assim Que o dinheiro que eu tô gastando assim É mais Sair tudo pra obra, gente Tô deixando Todo o dinheiro da vaquinha Que entra Pix, essas coisas Eu mando tudo pra obra Então, tipo Se eu fizer a divulgação Eu gasto Mas aí o que acontece? Tava sem dinheiro Sem divulgação Eu tô ficando nervosa E ontem Me acordei Com uma mensagem do Nubank, gente Vai até uma dica pra vocês Eles me liberaram Limite de 50 reais Né? Assim, 50 reais Às vezes não é nada, né? Mas meu nome é mais negativado Que eu não sei quanto Eu devo uns 15 mil reais Né, amor? Uhum Eu acho que eu devo uns 15 mil reais No Serasa Eu olho lá Ou até mais, tá, gente? Venhamos convenhamos Mas eu tô tentando pagar, gente Só de pouquinho a gente paga, né? Um dia a gente tem medo de pagar tudo Quando tiver tudo na... Naquela promoção, né? Que eles sempre mandam Aqueles descontão Aí quando tiver esse descontão A gente paga Porque fazer o quê, né? Aí o Nubank, gente Me liberou ontem, né? Eu lembrei de 50 reais Eu falei, meu Deus Eu negativada, né? Meu nome não é SPC E com score de... Acho que nem 98 Acho que meu score tá 98, gente Pra você ver, né? Aí eu falei, poxa Graças a Deus, gente Mas o que que acontece? O povo faz... Abre conta Já fala, ai Não pensou num cartão Não é assim O que eu percebi Eu movimentei Uns 5 meses, né, amor? Acho que uns 5 pra 6 meses Eu fiquei movimentando no banque Depositando o dinheiro do... Que eu recebia Do YouTube Do YouTube pra lá E mesmo que eu não ficava ali quase nenhum dia, né? Porque eu recebo Já pago o terreno Pago o aluguel E acabou o dinheiro Essa é a realidade Mas aí se dá aquela movimentadinha Aí eles percebem Que você tá movimentando a conta Percebem que vocês têm dinheiro Então não fica, tipo, afobado Já fazendo o cartão Pensando no limite Sabe? Dá uma movimentada Que depois eles liberam pra vocês E tem dois bancos, gente Que tá liberando o limite, né? Mesmo que seja pouco Tipo assim Eles liberaram só 50, né? Tá bom Pra quem não tinha nada, né? 50 tá ótimo E aí dizem que, tipo, Se você ficar pagando certinho Eles vai e aumenta pra 200 Aí vai aumentando, entendeu? É conforme a sua... Sua vida vai fluindo, né? Quem sabe O cartão... O cartão me estaria salvando tanto Nessa obra, né? Então, se Deus quiser esse limite Um dia vai aumentar E aí, gente O que eu falo? Vou deixar o link Aqui embaixo Que é o do Next O Next tá também dando limite E o Nubank tá dando limite Pra quem é negativado aí Precisa de um banco Os dois bancos aqui, ó Super top Que eu amo Que eu uso de montão, gente São esses dois, tá? Link aqui embaixo Baixa o aplicativo Faça o cadastro É tudo virtual agora, gente Você faz um dia No outro já tá sendo aceita, tá bom? E é isso, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo Desculpindo Foi a compra, né? Porque... Uma hora vai Uma hora a gente volta A fazer compronas gigantes Aqui tá sendo só uma semana E olha lá, né? Mas é isso Um beijo enorme Gostou de vocês E até o próximo vídeo Também não releve aí Essa cara de cansada De derrotada Que eu estou ultimamente nos vídeos E a preguiça de me arrumar É maior Mas eu vou fazer uma live agora pra vocês E eu tenho que me arrumar Beijo, beijo, beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau